Vizinha, eu moro ali, ó. Ali aonde? Aqui, ó, nessa casinha branca. Você me leva ele, por favor, que eu não aguento carregar meu marido. Vamos lá, então. Por favor, meu amigo. O meu marido morre. Eu quero o meu marido. A última morada dele vai ser ali. Vamos lá, gente. Vamos lá. O meu marido morreu, amor. Não, não é assim não, senhora. Ele me deixou. Não, eu acho que o cara quer que eu faça pra senhora, pra ajudar a senhora, poder ajudar a senhora. Eu só quero que você me ajude a levar o corpo dele aqui pra minha casa. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos machucar, meu querido, viu? Devagar, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Sai da, rapaz. Sai da, rapaz. Sai da, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a caba? É a camisa. É a calcava. Pensou no que? Que ajuda eu levar? É rapidinho, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Me leva ele pra minha casa, por favor, pra me velar ele direitinho, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente.